A verdade a gente chora, faz a da noite e vai descer o dia E com as paz, depois faz acordar o dano Pra fazer, pra acontecer, verdade e mentira Faz crer, faz desacreditar em tudo E depois, depois amor E querer, e querer pegar o que eu sonhei Só fazer, meu amor E querer pegar o som E o que eu sonhei O sorriso, quando acordar E para que o sol nasce E eu, a minha própria vida A luz de cada olhar Pai que fez Tua chama me ilumina Me faz virar, mas fica descendo O teu amor faz cometer loucura Faz paz, depois faz acordar chorando Pra fazer, pra acontecer, verdade e mentira Fazer, faz desacreditar em tudo E depois, depois amor Ninguém, ninguém lembrou Ninguém, ninguém lembrou O que eu sonhei Só fazer milionário A gente ri, a gente chora A gente ri, a gente ri, a gente ri A gente ri, a gente ri, a gente ri A gente ri, a gente ri A gente ri, a gente ri